Olá, torcinho de Ares, bem-vindos à vossa leitura do que a Loala sente por vocês no mês de julho, segunda quinzena, 15 a 31. Uh, best espadas, logo primeira carta. Então, isto foi um fim doloroso entre vocês. Está aqui a sentir as mágoas deste fim entre vocês, ok? O julgamento. Parece que, ok, este é alguém que quer uma nova chance depois de ter, vocês puseram um fim. A situação agora está melhor depois de vocês terem acabado. Esta pessoa sente que pode ressuscitar esta conexão com vocês, ok? Antes de eu continuar, já sabem, está tudo na descrição abaixo deste vídeo, o meu website, onde podem agendar leituras só para a vossa energia da outra pessoa. têm lá esta leitura no meu website e também na minha loja Etsy têm as leituras por e-mail, que são mais acessíveis para quem não pode agendar o vídeo gravado no website, ok? É isso. Na descrição abaixo do vídeo tem tudo, os links que precisam para agendar a leitura. Ok, alguns de vocês estão a lidar com o cinho de leão, o cinho de câncer, escorpião, peixe. Aqui esta pessoa está com falta de coragem, porque obviamente houve aqui bastante dor, está com falta de coragem para vos pedir uma segunda chance, porque esta pessoa vos magoou, ok? O fim entre vocês foi doloroso. Vamos clarificar este 10 espadas. O que ele ou ela sente por Ares? O que ele ou ela sente por Ares? Ascender, uma nova fase e ultrapassar os obstáculos. É o que eu estava a dizer, esta pessoa sente que pode ultrapassar estes obstáculos que vocês tiveram, esta decepção que houve também entre vocês aqui e que isso pode ficar para trás e está... Para alguns de vocês isto foi alguém que não se controlou na relação e focou-se fora da relação, não ficou focado em vocês, focou-se fora. Mas o que eu sinto aqui é que esta pessoa está a tentar ver quando pode entrar de volta na vossa vida, ok? Está vendo? Está vendo se pode ainda entrar, voltar, pedir uma nova chance. Vamos ver se esta pessoa anda a espiar vocês de alguma forma. Imperfeições, que foi aquilo que aconteceu, focar-se fora. Vejo que houve a imperfeição. Esta pessoa sabe que errou com vocês, ok? E está a deixar aqui dar tempo, como eu estava a dizer, deixar fluir, deixar dar tempo, está a tentar ver. Até sabem o que é que eu estou a apanhar aqui, nesta energia? Antes que eu me esqueça, rápido. Está a ver se vocês estão a fazer alguma coisa de errado, para vir com algum tipo de desculpa assim, para vocês se sentirem culpados de alguma forma também e deixarem, darem a esta pessoa outra nova chance. Até pode falar de, com estas imperfeições, pode vos dizer assim, ah, tu também não és perfeita, tu andas a fazer isto, tu andas a fazer aquilo, ok? Eu não te disse, está a olhar as redes sociais. E para quem não tem redes sociais, uau... Não sei em que ano vocês vivem, em que... Talvez, ainda estão em 1980. Talvez ainda há um comentário assim, eu não tenho redes sociais, ok? Não é para vocês, então, pode estar a olhar outras coisas, ok? Há um de vocês, se não têm, olha, fazem bem não ter. Mas... A maioria das pessoas vão ter, porque estamos em 2023. E... é isso. É isso. Está a querer manifestar aqui um likezito vosso, nas redes sociais, nas vossas fotos, ou... Talvez apostar alguma coisa que vocês gostam. Está a tentar manifestar vocês de novo. Vamos ver a intimidade. A intimidade entre Aries e esta pessoa. Ah, uau... Mudar e receber. Esta pessoa não foi muito... Não deu o tempo... Não deu tempo à vossa conexão. Não deu... Havia aqui, é... O as de fogo revertido. O as de fogo está a indicar que nenhum está a tentar... Se aproximar intimamente. De nenhum está... Come to hire a fund. Houve falta de compromisso. Houve... Também... Parece que se vocês dão um passo mais... Se aproximam-se mais um do outro. Seja a nível íntimo, ok? Há aqui alguém que sente que... Depois vai ter que dar muito à relação. Porque fica logo tipo comprometidos um ao outro. Há alguém que sente aqui que não está a dar. Porque não está preparado para se comprometer. Sim de touro. Leão, Sagitário e Aries. Touro, touro, virgem, Capricórnio. Principalmente touro, ok? Roda da Fortuna. Alguém vocês tenham filhos juntos. Um filho tem que ocupar os de ouro e o dez de copas revertido. Parece que vocês já viveram juntos. Ou já tem aqui alguma história entre vocês. Ou estão a lidar com alguém que... Ainda não se comprometeu a vocês e está com medo de se aproximar. Por causa desta situação antiga. Deste relacionamento antigo. Dele ou dela. Ok? Provem vocês aí entre vocês. Os dois se aproximam-se de novo. Que vão ficar muito comprometidos logo. E alguém não está pronto para dar. Uh! Até saltou furiosamente. Não é isso? Está furioso. Isso pode-vos deixar furiosos aqui. É por isso evitar falar um com o outro. Aborrecidos ainda. Chateados. Clarificar a intimidade. Aris. Chama gêmea. Complementam-se um ao outro. Então aqui há energia de muita paixão. Yin e yang. Chama gêmea. Que é muito trabalho às vezes, não é? E nem precisam de estar juntos para cocriarem. É por isso que aqui eu vejo que... Para haver equilíbrio na relação precisam... Não se estão a aproximar porque ainda não estão em equilíbrio. Ainda não vão se complementar. Ainda não vão se computar um ao outro. Por causa... Desta falta de equilíbrio em um de vocês. Ou até nos dois. E este equilíbrio pode ser... Posso lhes dizer aqui... Almas gêmeas, ok? É a vossa conexão. Alguns de vocês são almas, outros de vocês são chama. Ou alguém está a lidar com a chama. E... Como eu vos disse, quem teve este passado aqui... E está com medo de comprometer agora... É por causa que está a lidar com... Vocês ou são a chama ou são a alma gêmea. Podiam ter... Esta pessoa podia ter lidado com uma alma ou uma chama. Depende daquilo que vocês são. E... Há essa energia de... Não saber quem que é. Porque são duas conexões... Muito... Muito fortes e muito espirituais. Ok? E está aqui... Tem que fazer melhores escolhas. Para... Principalmente aqui... Para a vossa relação união de chama gêmea. Alguém aqui pode estar a escolher uma alma gêmea. Porque é mais fácil. A alma gêmea é sempre uma... Uma pessoa mais... Que vocês estão mais à vontade. Ou... Esta pessoa sente-se mais à vontade com... Porque... A chama gêmea... Tem que achar mesmo... Tem que fazer o trabalho interior. Ok? É um... É... É poderoso... A energia de chama gêmea. Ok? Mas... Vem com bastante... Self care... Cuidado próprio... Autocuidado... Autoconhecimento... Sim... Aparecem nas nossas vidas para nos acordar para muitas coisas também. Para o nosso propósito de vida. Para... Para fazermos melhores escolhas. E às vezes precisam de estar distantes. Porque se não estão distantes... Estão em desequilíbrio. Não vão fazer... Vai... Pode se tornar tóxica a relação. Se não estão em equilíbrio. Se não fizeram ainda o trabalho aqui... O trabalho anterior... E não começaram a escolher... O que vai resultar... É alguém acordar espiritualmente... E começar a fazer melhores escolhas. E eu vejo que é isso que vocês estão a fazer agora. Ou esta pessoa está de momento a fazer uma melhor escolha. Se são vocês que estão mais em desequilíbrio... Esta pessoa está a escolher uma alma gêmea... Por causa de... Da energia mais harmoniosa. Ok? Ou vice-versa... Vocês podem estar a escolher uma alma gêmea. Obstáculo... Ais... Três de copas... E as alma gêmeas não têm que ser só romântico. Pode até ser um amigo ou uma amiga... Estar... Com alguém... Próximo de alguém que... E não tem esta conexão harmoniosa. Não tem que ser romântico. É... Mas está aqui o três de copas divertido no obstáculo. Normalmente é um triângulo amoroso. Mas há muitas aqui... Muitas saudades vossas... Muitas saudades com... E muito... Muita dor que está a fazer... Esse trabalho interior. Esta dor... Estar distante... Infeliz... Os cinco de ouros aqui... Parece que o obstáculo... Tem havido pouco sucesso... Até a nível financeiro... Colaborações que não deram certo... Ok... O obstáculo pode estar a ser esse... Falta de sucesso a nível profissional... Isto vocês... De estarem felizes... Um com o outro... Porque alguns de vocês... Podiam... Não estão ainda... Não encontraram o vosso propósito... Não estão ainda... Numa energia de abundância... Ok... Ou esta pessoa... Não está ainda... Precisa de se encontrar... Precisa de encontrar... Aquilo que tem que fazer... Para estabilizar financeiramente... Ter sucesso... Estar mais feliz... Porque há aqui... A infelicidade... Aquela energia de... Ter que lidar com a escuridão... Ok... E é esse aqui... O obstáculo... Para alguns de vocês... Pode ser um triângulo amoroso... Nem todos... Mas... É esta falta de vocês estarem... A celebrar um com o outro... Felizes... Não há... Não há essa energia... De um momento de positividade... Estes cinco de ouros... Mesmo que se sintam saudades... Um do outro... Tem que fazer aqui este trabalho... No três de espadas... É de saírem de dor... Saírem de... Esta... É... Olha... Acordar espiritual... Um acordar espiritual... Que vai... Psicologicamente... Vai também doer muito... Porque estão a enfrentar os vossos... Alguns de vocês... Alguns traumas... Ou esta pessoa... Está a lidar... Com coisas... Que não só vocês... Fizeram... Ou... Até... Vocês podem nem ter tido... Nada a ver com esta dor... Mas... Vocês... Apareceram na vida desta pessoa... Para... Trazer isso ao de cima... Para ser curado... Ok... E... Obviamente... Vice-versa... Também... Para vocês... Pode ser o mesmo... Esta pessoa ter o mesmo... O mesmo efeito... Ah... Aqui... Na vossa... Na vossa vida... Afetou... Vocês... Da mesma maneira... Cinco de peixe... Gémeos... Libra aquário... Yeah... Yeah... Eu tenho aqui... Tenho aqui... Ah... Caminho à estabilidade... Caminho à estabilidade... Que é... De momento... Se vocês não estão... Na energia de harmonia... A estabilidade... A estabilidade tem que ser encontrada... Separados... É... Está aqui... A torre... É uma situação difícil... Mas é uma situação que... Pode ser um pouco negativa... Nós... Ah... Parecer que é negativa... Mas a torre... Ah... Até aos outros... Parecer que vocês estão a passar algo negativo... Mas não... Se vocês estão a fazer... Ah... E a cumprir os vossos... E a ouvir a vossa intuição... E a confiarem... No vosso... No vosso caminho... E... No Criador... Vocês vão ver... Que há algo melhor aqui... Que está a vir... Depois desta torre... Há uma consequência melhor... O carro... Revertido... Tem a ver com a vossa... A direção da vossa vida... As vossas escolhas... Daqui para a frente... Porque alguns de vocês... Houve aqui... Uma escolha até errada... Temos a escorpião... Câncer... Conclusão... O ágio de ouro... Revertido... Principalmente a nível financeiro... Houve o investimento errado... Houve até a casa aqui... Ou afetar o carro... Alguém que pode... Perder alguma coisa... Consequência... De... Ter que fazer... Ter que construir de novo... Porque não tinha uma fundação sólida... E é por isso a falta de sucesso aqui... Que estava a ver... É porque estavam a construir algo juntos... Numa fundação... Que não era sólida... Por isso... Tem que... Fazer escolhas melhores... E oferecerem aqui... Até cumprirem as vossas promessas... Alguém não estava a cumprir as promessas... Estou em Virgem Capricórnio... Mas eu sinto que há aqui... Bastante... Energia relacionada com o financeiro... Mas não tem que ser... Por passarem uma perda... Não tem que ficar na perda... Só que estavam a construir algo... Numa fundação... Que não era sólida... Por isso não podia... Devia... Não podia abençoar vocês mais... Se abençoava mais... Ia cair... E iam perder mais... Por isso têm que construir de novo... Com melhores escolhas... Porque é tudo uma... A vida é uma aprendizagem... Pessoas que começam negócios... Não dão... Não têm que... Que ser logo... You know... Completamente um sucesso... Pode ser... Mas... O valor é... Fazer... Fazer primeiro... Para aprender... Porque só aprendermos... É que podemos depois construir melhor... E fazer melhor... Segunda vez... Terceira vez... Pessoas que estão bem sucedidas... Que... Tiveram que fazer várias vezes... Não foi logo assim... Ok... Tiveram que cair várias vezes... Para se levantarem... Tem aqui... Raio de espada... Gêmeos Libra Aquário... Há aqui... Alguém que... É... Precisa de deixar... Este... Rainha de hoje... Esta insegurança... Esta falta de segurança... No passado... E começar a fazer... Escolhas mais... A nível realista... Eu vejo que... Podem ser vocês... Ou esta pessoa está a ser realista... Vai começar a ser realista... Das escolhas que faz... Tem que ser mais assertivo... Realista... Até no amor... Temos que ser realistas... Porque às vezes... O que queremos... Não é o que podemos ter... Ou necessitamos de momento... E é curar o coração primeiro... Libertar-se de uma situação tóxica... Ou de um vício... Ou de uma relação tóxica... Porque aqui não conseguem... Numa relação tóxica... Não vai conseguir construir... Mesmo sendo com vocês... Com uma pessoa diferente... Não vai conseguir... Antes de se curar... Não vai conseguir construir nada positivo... Nada que dure... Vai cair... Agora... Se são entre vocês... A relação tóxica... Obviamente... Obviamente... Têm que tirar o tempo para se curarem... Têm que ser... Realistas... Sobre... Aquilo que vai acontecer daqui para a frente... E o tempo que tem que... E as escolhas que vão fazer... Porque há aqui... Quem vai escolher uma alma gêmea... Uma situação mais harmoniosa... Para apoiar a evolução... E quando a vossa chama evolui... Vocês também evoluem... Conclusão... Vão se reconciliar... Para durar... Eu vejo que pode... Para alguns vocês pode demorar tempo... Mas a reconciliação... Quando acontecer... Vai... Demorar... Vai durar... Ouvi que vai demorar... Pode ainda demorar... Para alguns pode demorar... Alguns vocês já têm feito... Este trabalho... Ou a vossa pessoa... Mas... Está aqui... Irá haver rekindle... Rekindle a reconciliação... Um humor que dura... Alguém do passado... Aqui... Para alguns de vocês... Ah... Esta pessoa do passado... Alguém está a lidar com alguém do passado... Que continua a reconciliar-se... Ok... À espera que dure... Mas não consegue durar... Porquê? Porque não fez o trabalho... Não fez as escolhas... Melhor... Desta vez... Ainda não está a escolher... Bem... Deixem o passado... E deixem entrar um amor perfeito... Uma pessoa perfeita para vocês... Está a dizer... Para deixar o passado para trás... Ou para esperar aqui... Se estão a lidar... Até com alguém novo... Que tem ainda esta situação resolvida... Está sempre a voltar para o passado... Está sempre a voltar para alguém do passado... Não há estabilidade lá... Vai sempre acontecer a torre... O passado não tem estabilidade... Porque ainda não fizeram o trabalho... Só que há dor... Sobre esta situação... Ainda não se curaram... É por isso que continuam a voltar... Para ver se amendam o coração... Se tapam a ferida... Podem tapar temporariamente... Não dura... Não dura o... Como é que se diz... O... O penso... O penso no coração... Tem aqui... Taparam com alguma coisa... Como é que se diz aquilo... Para tapar as feridas... É isso... Não dura... Cai... Depois cai e a ferida fica aberta outra vez... Não é... Tem que começar... Para o amor durar... Tem que haver aqui alguém... A deixar o passado para trás... Para... Ir nesta nova... E eu sinto aqui... Ares... E se você... Ou esta pessoa... Tem que ir nesta nova jornada... Com uma alma... Se vocês são o passado... É... Vocês terem que deixar este passado para trás... Irem... Escolherem uma alma... Gêmea... E se... Vocês terão... Para alguns de vocês... No futuro irão-se reconciliar de novo... Quando se curarem... Mas para alguns de vocês... O caminho é esse... Conhecerem alguém que é melhor... É... Casamento... Está aqui... Casamento... Perfeito para casamento... Deixar o passado para trás... Para haver um relacionamento que dura... Que leva a casamento... É... Ou são vocês que têm de deixar o vosso passado... Ou esta pessoa que estão a lidar... Ok... Até... Até lá... Não vai durar... Porque... A ferida... Tem que também deixar... A pessoa curar-se... Porque senão a ferida... Vai sempre abrir... Vai sempre voltar... Para esta pessoa do passado... Ok... É isso... Eu estou a pôr o geral... O mais possível... Mas vocês tirem aquilo... Que é para vocês... C... Primeiro ou último nome... A... U... Primeiro ou último nome... Aris... M... P... Olá, o MC... O MC... É... Alguém pode cantar... Alguém pode ser MC... É um rapper... Alguém pode cantar rap... Como é que se diz rap... 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 Português... Ok... Aquário... Ou dia 3... Ou... Alguém nascido em dia... Dia 3 ou em Março... Pode ser um singue de Capricórnio... Ou alguém nascido dia 9... Ou em Setembro... Um... Ah... Escorpião... Ou alguém nascido dia 9... Outra vez... 9... Esta... Dia 18... Dezoito de nove... Dezoito de nove... Ou alguém nascido em Setembro... Dezoito de Setembro... Nove de Setembro... Fiquem bem, tá? Tudo bom? Tchau, tchau!